Como os suecos lavam roupa? Sexta-feira, tô lavando roupa, sete horas da noite. Cara, eu deveria ter bebendo uma loira gelada, mas aqui eu tô. Cara, eu trabalhei muito essa semana, hein? Eu tô cansado, hein? Vamos lavando roupa. Eu vou mostrar pra vocês como os suecos lavam a sua roupa, gente. Ai, seria muito legal se você dá um like e inscreva-se no canal. Bora chegar aos 100 likes nesse vídeo. Eu sei que não é muito, mas vamos conseguir. Olha, as roupas que vamos lavar. Temos duas máquinas de eletroluz grandão que cabe tudo aí. Uma para secar sua roupa. Olha, eu vou abrir aqui. Nossa, tem muito espaço aí. E a outra aqui. Cabinete para pendurar a sua roupa e secar lá dentro com uma brisa bem calorosa. Calor. Esse daqui é o meu sabão em pó, que eu vou pôr aqui, ó. Uma metade nessa daqui, mais ou menos assim. E metade no outro, mais ou menos assim. Quando você vem em lugar assim, na associação, você tem que trazer o de seu sabão em pó, o de seu líquido, para ter suas roupas cheirar bem. Neste pilho, eu tenho só cuecas, meixas, lençóis, que vão aqui nessa máquina, 60 graus. Aqui tem só blusa, calça, que vão nessa máquina aqui, 40 graus. Normal, 40 graus, start. E vamos esperar 42 minutos. 60 graus. E start. E vamos esperar 46 minutos. Enquanto que minhas roupas estão se lavando aí, vou mostrar a vocês outra coisa legal aqui. Um quarto com várias aqui. Que o brasileiro gosta de pendurar suas roupas na vara. Quando minha namorada estava aqui, ela... Se não tem negócio para estender, tipo, para estender roupa, não, eu não tenho. Ai, ela ficou quase brava comigo. Ai, você tem que ter. Mas, olha, tem essa máquina aí. Aí vão girar. Você tem que ligar aqui, ó. Começa aí, ligar e vão... Uma brisa tão, tão gostosa que vão secar suas roupas. Olha que legal. Um quarto remete muito. Me faz lembrar muito do Brasil. Oh, Brasil. Tem até... É... Carinho... Para levar as roupas. É pra... Parece que eu estou no supermercado, hein. Oh, eu vou para o mercado comprando roupas. Não. É, pra levar suas roupas, né, para o apartamento, né. Que eu tenho que sair deste prédio pra entrar no meu prédio. Dois mil anos mais tarde. Chegou a hora para secar as roupas. Ah... O som da máquina secar a minha roupa. Oh, oh, oh. Acho que agora a gente vai esperar uns 30, 40 minutos. E assim, como que os suecos lavam suas roupas? Gente, conclusão. Foi muito diferente do que no Brasil. Pessoalmente, eu não acho que tem muita diferença. Não. Oh, galera. Seria muito legal. Se você ser, deixa seu like aí. Vamos chegar aos 100 likes. Eu não sei que não é muito, mas seria muito incrível. E não esqueça. Se inscreva no canal. O botãozinho vermelho. Até mais nos próximos vídeos, hein. Até mais. Tchau. 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 Tchau.